Que bom seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e reservasse logo a passagem para seguir viagem ao bom jardim, quer dizer, abrir o coração para Jesus e ter a sua história mudada, porque o trem, o trem está pintando, está chegando para nós levar, e se você quiser ir para o paraíso, resta o lugar, abra o coração e seja feliz! Música Cadê o povo de Deus aí? Música 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 Quem sabe solta a vozinha pra ele? Fui convidado para uma viagem, e por certo é longa, eu preciso ir Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem vou deixar aqui O trem das doces está pintando, já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta o lugar Vai dançar, vai dançar quando você quer te ouvir? Vem cantar bonito, vai levar o cd aí. Olha só. Traga o cd aí, gente. Traga o cd para mim. Eu conseguiria se a humanidade se despreocupasse com o lugar que me reservasse logo a passagem Pra seguir viagem para o bom jardim E o trem das doces está feitão, já está chegando para se levar e se você deseja ir comigo para o mar, resta um lugar Quando eu fizer a minha despedida, escuta só Quando eu fizer a minha despedida, para onde a vida do eterno amém Muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando pra Jerusalém E o trem das doces está feitão, já está chegando para me levar e se você deseja ir comigo para o mar, resta um lugar O trem das doces está feitão, já está chegando para me levar e se você deseja ir comigo para o mar, resta um lugar Há mais de 25 anos com seu contrabaixo, está chegando ele Mãozinha para cima e acompanhar Paulo Roberto no contrabaixo E a guitarra numa adoração para Jesus nas mãos do meu amigo Gabrielzinho Diretamente de ver meus olhos, Brasil 2 A guitarra numa diânea Passando aquela pasca, campeira no violão Vem para cá, maestro Michael Camargo Vem para cá Ah, ele é perfeccionista Ele gosta de estar afinadinho Quer um sino Então vamos lá na palminha da mão, acompanha ele Michael Camargo É pra Jesus isso aí, tchê O que vocês acharam? Tá mais ou menos? Agora tu vai tocar pra Jesus Porque é o seguinte É pra tocar, tem que tocar bem Tu é maestro, rapaz Segura, Michael Camargo no violão É o amor, velho E vem chegando sempre ele na bateria Meu amigo, Evandro C.D.U Segura, segura, segura E aquela que não poderia soltar nas mãos de Samuel Almeida A gaita do Rio Grande Cadê, Tchê? Segura Cadê o CD aqui, ó? Eu tô em mãos do meu CD Mas, Tchê? Eu vou falar Esse guri Demorou pra trazer esse CD Não sei se não acham Eu acho que ele veio passeando, Gaitinho Veio passeando e se interteu com o passarinho Vocês acreditam? Tava lá o passarinho Como é que é, Gaitinho? Como é que é, Gaitinho? Faça de novo Um passarinho Eu não sei, Tchê Eu não sei se não era Talvez até um pica-pau Lá Lá pelos cantos Tchê, Gaitinho, tu é bom nesse negócio Vamos fazer o seguinte, ó Ele passou Foi lá na van da banda Plus D Como é que é a buzina da van da banda Plus D? Será que ele foi Será que ele foi lá no ônibus da van da Plus D? Como é que é a buzina do ônibus da van da Plus D? Faz aí Já tá mais grossinho Mas, ô, Gaitinho Faz agora e grossa o caldo e faz aqui, ó Tá Oi Ah, ele disse que o guri tem um berrante Aqui no Paraná tem berrante? Tem? Como é que é o berrante, Gaitinho? Tem um berrante Tchê, Gaitinho, agora tu superou, Tchê Vai de novo, se pergante Tchê, que é o berrante, velho E a buzina da caneta, palco da banda Plus D Como é que é, Gaitinho? Muito bom, Gaitinho, velho Olha, Gaitinho, eu vou fazer o seguinte Que a minha graça, tu vai ficar de olho Quem cantar mais bonito vai no CD, tá bom? Combinado, é com você, é com você Canta comigo, canta comigo O trem das doze está E o trem das doze está O trão já está Já está E se você der E se você der